Eles aqui vão passar em cima deste lado. Não pode-lhes despedir de tudo, mas votem com a nossa moda de saída que tem por título o Balhão de Picado. Esta moda, esta moda, como eu acabei de dizer, o Balhão de Picado, vamos oferecê-la aqui a todos os pais que estão aqui presentes, a todos os pais do mundo, sejam felizes, eles e os seus filhos, tudo de bom e uma boa continuação, uma boa oferta do pai para todos nós. Então, boa tarde a todos e um Balhão de Picado. Balhão de Picado 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 Balhão de Picado